Se eu me concentrar consigo ouvir Um silêncio aqui dentro de mim São batidas caladas sem som Não há música nenhuma aqui Será que você pode me ouvir Toda vez que eu te chamo Estou pedindo seu socorro só mais uma vez Me escute, sou o seu dono Coração, me diga como você está Se ela te machucou nós vamos juntos nos curar Coração, eu sei que o tempo só nos maltratou Sei que dói a falta do pedaço que ela levou Se eu me concentrar consigo ouvir Um silêncio aqui dentro de mim São batidas caladas sem som Não há música nenhuma aqui Será que você pode me ouvir Toda vez que eu te chamo Estou pedindo seu socorro só mais uma vez Me escute, sou o seu dono Coração, me diga como você está Se ela te machucou nós vamos juntos nos curar Coração, eu sei que o tempo só nos maltratou Sei que dói a falta do pedaço que ela levou Coração, eu sei que dói a falta do pedaço que ela levou Coração, eu sei que o tempo só nos maltratou Sei que dói a falta do pedaço que ela levou Coração, eu sei que dói a falta do pedaço que ela levou O que é isso?